Como essa aqui, foi o meu maior sucesso de toda a minha carreira Eu vou encerrar com ela Querida linda de ouvir tudo bem, estou passando por aqui ao léu Sua beleza me chamou a beijão, me dá licença, vou tirar o chapéu Porém não vi criatura mais linda, que veio jogar-me no papel de réu Deus escutou, deixou a porta aberta, caiu na terra esse anjo do céu Deus escutou, deixou a porta aberta, caiu na terra esse anjo do céu Se me permite criatura linda, que é que a pernaça me chamou a beijão Vem cada parte do teu corpo lindo, irei fazer uma comparação Começarei pelos seus olhos negros, que fez parado o meu coração Parecem duas sereis armaduras, que não dá mata lá no meu sertão Parecem duas sereis armaduras, que não dá mata lá no meu sertão Cadê a luz negra, cor de amor a preta, também faz parte nessa forma azura A sua pouquinho amacha rosada, queria agora provar a doçura Seu lábio, seu moranguinho vermelho, é a mágica e bela criatura Quitando os peito dos puços de que, parecem duas sereis armaduras Quitando os peito dos puços de que, parecem duas sereis armaduras A lua só tem do teu rosto lindo, que vai deixar ela com essa louca Te amarei toda minha vida, mas esta vida é tão curta e pouca Só de falar no teu rosto bonito, a minha voz está ficando louca Você parece um melão maduri, que faz correr água na minha boca Você parece um melão maduri, que faz correr água na minha boca O seu corpinho é um cacho de uva, tapinho puro na melhor cantina O seu amor é bem bem amadura, que tem o gosto da fruta mais fina Quero casar contigo, morena, na lei dos homens e na lei divina Não olho mais pra outra mulher, é uma salada de fruta, menina Não olho mais pra outra mulher, é uma salada de fruta, menina Os nossos agradecimentos a cada um de vocês pelo carinho Não tenha dúvida, que esse DVD Vai divulgar a espera feliz por todo o Brasil, se Deus quiser E vocês vão estar sempre junto comigo, a imagem de vocês Junto com o Andair de Paula Esse DVD É a prova do carinho Que eu tenho por todos vocês de espera feliz Muito obrigado a sonorização Iluminação Todo pessoal da produção Se são maravilhosos Parabéns, Robinho Obrigado, meu querido Obrigado a sonorização Obrigado a sonorização Obrigado a sonorização Viaja com o Andair de Paula Por todo o Brasil Obrigado, Edinho Conhecido como Taliano Nosso teclado Cadê o cabelo, meu filho? Perdeu o cabelo? Cortaram o cabelo dele Na percussão Meu queridíssimo amigo Jesus Esse cara é velho Obrigado, meu querido Obrigado, meu querido Obrigado, pessoal da imagem Pessoal fazendo a filmagem do DVD Obrigado, meu querido amigo Quequê Ele falou, daí Vou botar uma promoção De ponta pra você Ele colocou mesmo Obrigado, quequê Obrigado a cada um de vocês Pelo carinho Obrigado, nosso querido prefeito Carlinho Cabral Gentilmente cedeu o parque das posições Pra gente fazer essa festa Fique com Deus Vou estar sempre com vocês Tchau, galera Obrigado, meu querido Obrigado, meu querido Obrigado, meu querido Obrigado, meu querido Legenda Adriana Zanotto